Se em casa vai comendo, abandonado, eu vou tendo dó e vou tratando. Se eu não tenho que fazer com eles, não posso matar. Os cachorros, senhora... Os cachorros, senhora, pegou na rua? Não. O mais primeiro foi... O primeiro de tudo. Depois eles pegou e criou, né, irmão? Irmão, como é que é que é? Você quer o quê? Sim. Isso. Irmão, deixa eu ver o que eu vou falar. Pera aí. Aí esses cachorros, seria bom se a gente arrumasse um lugar que faz razão, não é? É. Tem muita gente pedindo... Deixa eu falar. Eu quero mesmo, né? Eu tô dando arroz com o salsicha. E dou ração dos gatos misturados. Vai vivendo. Tá tudo bonito. Você não sabe o tanto que eu sou. É? Qual o nome deles? Lá tem o urso, tem o Fred, Lilique, o Lique. A Fernanda. Lá tem um monte. A Fernanda, ela é subdiretora da Jôze, que é diretora. Você já conhece ela, né? Mas é mais que eu já vi. Ela mexe com isso, com animais. Só irmão, quer sim. Lá não deixa de dar nenhum. A menina que é doente, que vai viver... Mas além deles, tem mais. Tem mais umas... Tem seis famílias que estão precisando de ajuda com animais também. É! Então é isso. Eu preciso do cara dos animais. Pois é. Aquela reciclagem que eu tava catando, era pra ajudar nos animais. Mas eu vendi as latinhas hoje, deu onze e pouquinho só as latinhas, eu comprei a ração já. Quem é que fabrica a ração? Não, eu compro lá na casa. Já vou fabricar. Fabricante. Onde compra, eles não conseguem coar, porque eles já pagam a ração. Eu vou perguntar pro Celso aonde. Isso. Aí a gente... Não, eu quero ficar com aqueles cachorros mesmo. Eu gostei deles. Hoje eu tirei. Depois... Mas esse já ajuda. Nosso Deus, demais. E os gatos também. Eu tirei uma foto de um gatinho hoje. Se você visse aquela foto que eu tirei hoje, você ia ficar encantada, a boca toda reganhada, cheia de dentes. Ela tava rindo. Vamos lá no vídeo. Como é que é? Como é que é o negócio? Peraí, irmão. Então eu tenho que pôr perto de mim. É essa aqui, irmã. Essa aqui não. Essa é básica. Eu não sei. Eu vim buscar, acho que foi verdura, irmã. Mas se tivesse uma disponível também, era tão boa pra mim, né? É, e eu não sei. Tem que ser ela. Fala com ela, então. Saída? Eu não sei como é que tá as coisas, né? A Gravesse o Everton e a Conecta Brasil. É um dos dois. O... Depois com ela, tá lá pra dentro. É. Vou ficar com a verdura, então. Depois ela decide. Será que tiver mais alguma disponível? Lá em casa é muita gente. São seis pessoas. Além dos animais. Agora eu vou começar. Peraí, irmã. Agora, né? O que eu disse, você esqueceu. Mandou aquele que nós estávamos conversando, irmão. Você mandou? Boa tarde a todos. Aqui é a Maria Badia. E tô aqui pra agradecer. E a... Eu sei se eu ganhei de verduras. Do... Do Everton. Quero agradecer. É... Porque eu tô muito feliz com essa doação. E sempre eu venho aqui pra... E recebo a doação. Ajuda muito. Lá em casa. Nós somos seis pessoas, então. E tem ajudado bastante. Essa verdura. Graças a Deus. Tchau. Obrigado.